Muitos dizem serem Dom Carlos Ramírez, mas só há um, um Carlos Ramírez. E dom quer dizer senhor. Não tem nada a ver com nobreza, tem a ver com respeito. Aqueles que são respeitados pelos irmãos da sociedade. Ser Dom não significa ser melhor, mas ter sido reconhecido pela obra e pelo trabalho que fez diante da sociedade onde vive. Não são títulos comprados, são conquistados. A falange chama-se Clã Espiritual do Amor Fraterno. Quem está à frente desta falange é Ramon Lajana e Carlos Ramírez. Esmeralda está à frente deste clã. Antes daqui, desta casa, Hacíamos trabalho na cidade de México e também nos arredores de Paris. Muitas dificuldades nesses lugares. Primeiro, por indisciplina de muitos, muitos irmãos com graus de mediunidade que deveriam ter mais responsabilidade sobre as suas vidas. E não brincar com isso. Não brincar com os circuitos magnéticos que a mediunidade exige em cada um. Compromisso e fidelidade. Quando viemos para a Astral de Brasil, Nós fomos aprender a falar o português brasileiro. Porque existem outras interpretações em outros países da língua portuguesa. Mas estávamos preparados para vir ao Brasil. O brasileiro português tem que ser bem entendido. Eu sou Carlos Ramírez. Guardem-me nisso. Isso vale? Um! Porque a falange é o clã espiritual do amor fraterno. E nós temos um trabalho a fazer. Deus bendiga a todos. Amém.